Cássia Maria Oliveira Linhares Bussieri é uma renomada atriz brasileira, conhecida por seu talento e versatilidade artística. Com uma carreira sólida e marcada por performances memoráveis, ela conquistou seu espaço nos palcos e telas do Brasil. Seu nome é sinônimo de talento, e sua presença em produções teatrais, filmes e séries tem encantado o público ao longo dos anos. Cássia Maria Oliveira Linhares Bussieri é uma referência no cenário artístico brasileiro e continua a cativar o público com sua dedicação.